Música Música Adoro e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito Antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim Por nada, você não sabe o quanto é importante Acordar ouvindo a sua voz Deixa eu levar A verdade é você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu levar A verdade é você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Que eu deixo E a Então deixa que eu deixo Então deixa eu deixo Então deixa eu deixo